Aí sobre a mesa da DEP, você observa droga, comprimido, que esse comprimido aqui também é droga, e uma arma, olha essa arma aqui, um berro. Este é um revólver calibre .32. Tudo isso foi apreendido por policiais da DEP. Depois daquela velha ligação, a polícia chega a um homem de apenas 19 anos, olha aqui, é o Paulo César. Este homem foi preso na pissarreira depois que a polícia recebeu aí um WhatsApp, recebeu aquele aplicativo que a polícia já está há menos de uma semana, mas várias denúncias. E aí o Paulo César agora, por trás das graves. É verdade. Nós estamos trabalhando diuturnamente e o resultado é esse aí. Mais um traficante preso, assaltante, quer dizer, de uma família que vive a cometer crime na região da Zona Leste. Nós temos conhecimento que ele tem um irmão que já praticou vários homicídios naquela região, assaltos, e ele também é suspeito de prática de assalto. Ele ainda está sob efeito de droga, e aqui a gente está mostrando que ele foi apreendido com crack, maconha e cocaína, e rupinol, e um triturador de maconha. Dinheiro, arma, quer dizer, é um elemento de alta periculosidade. Olha aqui, calibre .32, o delegado já me disse que essa arma é uma arma calibre .32. Agora, Paulo César, a pergunta é, você é polícia? Sou ou não? E para que essa arma, meu irmão? É para os inimigos. Ah, para tu se defender dos inimigos. É. Aí tu tem inimigos? Tenho sim, muitos. Dá para tu citar o nome de um daí, não? Dá não. Por quê? Porque eu sou divulgação. Divulgação, mas tu é um traficante, tu está com medo de quem compra? Não tem mais nada para falar, não. Não tem mais nada para falar, né? Está bacana. Está bacana. Tu é lá da Pissarreira? Sou, de Lameda, Mata Tereza. Mata Tereza. É. Só despachando a velha droga. Olha aí, quanto é que custa um saquinho desse? Eu não quero comprar não, é só para mim ter uma ideia. Quanto é? Não divulga não. Dependendo da cara, né? Olha aí, paz e amor aí. Ele sorri... Tem quantos anos, velho? Dezenove. Está quantos anos nessa vida, velho, nojenta? Está há quantos anos? Não é velho também, não? Tem irmão é matar doido, tu mata alguém também? Não é só se vir, né, não? Se vir é para cima de você? Dá aquele preço. Esse é o Paulo César, olha o dedo. Está aí, deixa o dedo dele, deixa o paz e a mão, deixa ele aparecer um pouco. A história deste rapaz, aos 19 anos, preso por policiais da DEP, na lente? Então, na tela da TV Antena. Tá. Tchau. 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 Obrigado.